A teoria de que games devem se divertir e o Proton Busch não me diverte, porque eu nunca quis ser motorista desses ônibus, eu pego ônibus para o meu trabalho na clínica, mas uso por necessidade, eu gosto de carro igual aquele palho que está ali na outra pista, então, eu não curto andar nesses ônibus, eu nunca quis ser motorista de ônibus, então logicamente, Proton Busch não me diverte, Proton Busch não me diverte. Bom, eu conheço os modelos de ônibus, eu gosto de pesquisar sobre veículos, tanto que eu conheço carros de outros países, como por exemplo Caprice e Crown Victoria, sei por exemplo de um Toyota antigo, que era parecido com o nosso Chevette, mas gostar de andar é carro. bom, então, a questão é a seguinte, eu não quero mais jogar esse Proton Busch, eu não quero mais jogar esse Proton Busch, porque depois já basta ter que aturá-los para minhas coisas e do meu trabalho na área de saúde, fim de semana eu uso carro de aplicativo, carro da família, ou então andar a pé, literalmente, caminhando. Então é isso aí, vídeo produzido por Zama Galhães. Namastê. Tchau.